Chegam da horta ainda com gotas de orvalho. São os legumes e frutas da época cultivados pelos agricultores locais de Caminha e que fazem as delícias dos compradores e da autarquia local. Os produtos são colhidos hoje, precisamente neste mesmo dia. Portanto, são fresquíssimos e por isso mesmo garantem grande qualidade aos clientes. Pela qualidade, não é? O facto de saber que são produtos locais, que são muito mais saudáveis, com menos pesticidas e menos todas aquelas coisas que são prejudiciais. Pela qualidade, pela variedade, pelo facto de terem sempre coisas novas, diversos produtos e tenho gostado imenso de facto de utilizar este serviço. São ecológicos, são bons e são frescos e são muito melhores e mais saborosos. Os agricultores que elaboram os cabazes, PROV, Valdominho, veem com bons olhos esta iniciativa. E António Brito explica o que leva ao cabaz desta semana. Há de francês, tem couve galega, tem caldo verde, também de uma partida, tem castanhas, tem uvas, tem mais produtos, tem pimento, tem cabaz, por exemplo, tem cenoura. Esta iniciativa tem vários objetivos, desde fomentar o maior consumo de frutas e vegetais, reforçar a capacidade empresarial local e estimular a produção tradicional. Nós consideramos que a atividade agrícola é fundamental para a dinamização das zonas rurais. Sem haver a manutenção desta pequena agricultura, que é uma agricultura subsistência, digamos assim, nós caímos no risco de as nossas zonas rurais ficarem cada vez mais certificadas. Aliás, isso está a acontecer. E por outro lado, também queremos que o agricultor, por si, já tenha também a mentalidade da comercialização, que é o grande problema que se coloca aqui no nosso território. Os cabazes de fruta e legumes PROV estão disponíveis desde junho no município de Caminha e podem ser adquiridos em dois tamanhos diferentes, 5 e 7 kg.